Eu sou professora do curso de letras, português, campo de Picos, da Universidade Federal do Piauí. E a nossa disciplina, análise do discurso, também faz parte da carga horária de disciplinas optativas do curso de letras aqui também de Picos. Mas é uma disciplina que tem grande relevância para os estudiosos da língua, principalmente no que tange a análise dos discursos de maneira crítica. Então, nós vamos começar hoje a nossa aula com a apresentação de um panorama geral a respeito do que seja análise do discurso e também das principais ideias que giram em torno dessa área de pesquisa. Na turma virtual, se encontra, salvo, várias sugestões de leituras, alguns livros de introdução à análise do discurso, que vão servir de suporte para aqueles que se interessam pela área de pesquisa e também para que nós possamos desenvolver as atividades relacionadas a essa disciplina. Então, hoje eu vou apresentar o plano de disciplina de maneira superficial para vocês e vamos começar o primeiro texto. E também na plataforma, o título do texto é Analisando o Discurso, da Brandão. E eu vou apresentar os slides e ao mesmo tempo explicar esse primeiro texto para vocês. Então, uma sugestão do suporte é que a interação aconteça apenas pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, pelo chat da turma da sala e que vocês permaneçam com a câmera desativada, tá bom? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí do lado e a gente discute e esclarece qualquer dúvida que venha a surgir ao longo da exposição. Então, para começar, como eu falei, é uma disciplina de 45 horas, né, análise do discurso. A emenda. Perspectiva histórica da análise do discurso. A gente vai ver, fazer algumas leituras a respeito de como surgiu a análise do discurso, as principais correntes, filiações teóricas. Superficialmente, nós vamos ver um pouco também a respeito do que é discurso, né. Essa discussão que geralmente nós fazemos no curso de letras, na disciplina linguística do texto e discurso. Porque é importante saber qual a diferença entre texto e discurso. Existe uma diferença clara entre os dois. Algumas pessoas tendem a simplificar, por exemplo, dizendo que o texto é um conjunto de palavras organizadas que tem sentido e que o discurso nada mais é do que a efetivação desse texto em uma situação de interação comunicativa. O que isso quer dizer? Em outras palavras, a gente deve partir da concepção de que o discurso é todo aquele texto que foi utilizado em uma situação de comunicação oral, virtual ou escrita, e tem como objetivo principal, além de manter a interação, mas também de expressar um ponto de vista a respeito de um determinado assunto. Então, nós vamos ver um pouco sobre as noções de discurso, modalidades discursivas, tipos de discurso, análise de discurso de linha francesa e a linha anglo-saxônica e alguns conceitos que são considerados essenciais dentro da área da análise do discurso, que é o conceito do que é social e o que é ideológico. Se eu não me engano, é o texto 2 da página virtual que já vai apresentar uma discussão a respeito dessa diferença. É um texto do Michael Bakhtin, retirado do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que vai propor essa discussão, para que a gente, de certa forma, tenha essa ideia primária, inicial, do que é uma palavra e do que é um signo linguístico. E também, a partir dessa leitura, nós vamos perceber que essa noção de signo ideológico, ela parte de um contrato social, uma vez que nós não podemos atribuir sentidos outros aos termos que não sejam definidos socialmente. Então, esse texto do Michael Bakhtin é um texto curto, mas de uma linguagem, uma discussão bem profunda a respeito do signo linguístico e do signo ideológico. Outro conceito também de suma importância é sobre as condições de produção do discurso, uma vez que, dependendo da posição social que nós ocupamos, nós podemos construir diferentes tipos de textos, diferentes tipos de discurso, e também eles vão ser recebidos de maneira diferente. Boa noite, Edilene. De maneira diferente. Por quê? Nós devemos levar em consideração quem disse e de que posição social essa pessoa disse alguma coisa. Por quê? Todos nós, querendo ou não, quando estamos participando desse processo de comunicação, de interação, nós somos, de certa forma, revestidos de um certo valor social. Então, por exemplo, se as crianças estão brincando de faz de conta, e eles vão criar uma situação, por exemplo, de um casamento, essa situação que eles criam, eles não têm nenhuma, digamos que, consequência social. Por que que não tem uma consequência social? Porque, para exercer tal mudança, ou tal contrato matrimonial, é necessário que as pessoas estejam investidas de poder. Ou seja, só um juiz de direito, ou só um padre, pode proceder a essa situação, de forma a ela ter um valor legal. No caso da criança, não vai ter valor nenhum. Se passa apenas de uma brincadeira. Então, é muito importante a gente ver essa questão das posições sociais. Por exemplo, o papel de professor, o papel de aluno, o papel de patrão, e o papel de funcionário. Então, há sempre nos discursos, essa relação de submissão. É por isso que o Bakhtin diz que o discurso é uma arena de lutas. Por que que é uma arena? Porque a todo momento nós estamos lutando, tentando impor a nossa visão de mundo, as nossas ideias, a nossa ideologia. É claro que muitas vezes essa imposição, ela acontece de maneira despercebida, porque as pessoas acabam que não se atendo à influência que o discurso do outro tem sobre nós. E se nós pararmos para observar, nós vamos ver que, de uma forma ou de outra, seja de maneira positiva ou negativa, o outro sempre está agindo sobre nós, sobre a forma como nós pensamos, e sobre nossa vida como um todo. Então, por isso que a gente diz que o discurso é uma arena de lutas. Porque a todo momento a gente está tentando impor, ou, de certa forma, se sair vitorioso nesse embate de ideias. Outro discurso, outro conceito também que nós vamos discutir é sobre a descentração do sujeito, a ideia de autoria, de subjetividade, sobre a heterogeneidade discursiva, dialogismo, que são conceitos muito presentes dentro da área da análise de discurso, e também uma discussão proposta, principalmente pelo Bakhtin. A relação de discurso, identidade, dialogismo, polifonia, etos e bactos. Então, com relação ao conteúdo, de forma sucinta, esses são os conteúdos que nós vamos estudar, discutir ao longo dessa disciplina. Então, o objetivo é fazer com que você se aproprie dessas noções básicas da área da análise de discurso, a partir do conhecimento e da compreensão de conceitos que são de suma importância dentro da área. Por exemplo, o que é sujeito, o que é ideologia, o que é polifonia, e o que é identidade. Então, com relação, Gildiane eu não conheço, estou vendo ela começar a digitar, mas eu já vi que ela participou de um fórum, e eu não lembro se foi a Gildiane, esse que foi outra aluna com nome parecido, que propôs uma discussão bem interessante sobre, se não me engano, foi a construção do etos, e que dava um exemplo sobre a pasta de creme dental. Foi vocês, Gildiane? Então, ah, foi não, então foi alguém de nome parecido, mas você já participou do CHED, né? Aliás, do fórum. Ah, foi do Anne. Agora eu vi. Isso. Com relação aos objetivos específicos, a gente precisa partir da ideia, ou do conceito primeiro, de que o que é discurso, né? Estabelecer pontos de distinção entre a análise de discurso francesa, e a análise de discurso americana, ou anglo-saxônica, como também é conhecida. Refletir um pouco a respeito dos conceitos de sujeito, polifonia, ideologia, né? Perceber que todo discurso provém de outro discurso, essa ideia de dialogismo, de polifonia, que nós vamos estudar mais para frente. Analisar distintos textos, né? A partir dos conceitos que nós estudamos. Por exemplo, o texto intradutório que hoje nós vamos discutir, ele traz vários exemplos. O texto, ele não é tão atual assim, se eu não me engano, ele é no início dos anos 2000. Mas ele traz vários exemplos de textos que, independente da datação, são exemplos de como os conceitos que são discutidos podem se materializar no texto. Então, a gente sempre tem como suporte os textos que nós temos contato no nosso dia a dia. Textos que a gente encontra no ambiente virtual, textos que circulam na sociedade de forma impressa, ou textos que a todo momento nós estamos utilizando dentro do nosso convívio diário. Então, nós vamos utilizar vários exemplos de texto para mostrar como esses conceitos, eles se materializam na superfície linguística. E, por fim, identificar os elementos textuais que indicam a posição do enunciador no discurso. Assim, uma ideia bastante discutida, principalmente no meio jornalístico, e há algumas emissoras de TV que tentam a todo custo colocar na mente dos seus telespectadores a ideia de que o seu jornalismo é um jornalismo neutro. Vindo para a área da análise do discurso, nós vamos ver que essa neutralidade, ela não existe. Uma vez que, a partir do momento que a gente escolhe, por exemplo, dizer de uma forma e não de outra, ou mostrar um fato sobre uma perspectiva e não de outra, nós estamos imprimindo nossas marcas sobre o discurso. Então, partindo desse princípio, que o discurso é um reflexo da nossa visão de mundo, ou da nossa forma de ver, de compreender as circunstâncias que acontecem ao nosso redor, consequentemente, a gente parte desse princípio. Não existe neutralidade em nenhum texto, em nenhum discurso. Então, essa neutralidade, ela apenas, digamos, uma falácia, porque, na prática, essa neutralidade, ela não se aplica. Então, os conteúdos, basicamente, vão ser divididos em três unidades, análogos de discurso, uma discussão teórica e as principais ideias da perspectiva francesa e americana. A unidade dois, o que é ideologia, noção de sujeitos, subjetividade, interdiscursividade, formação discursiva, formação ideológica. E na unidade três, nós temos a relação discurso, identidade, dialogismo e polifonia, etos e patos. Como eu disse na reunião com os nossos construtores, esses conceitos, a gente está vendo aqui ele dividido em unidades de maneira separada, como se um fosse dissociado do outro. Na prática, a gente sabe que isso não acontece. Então, por exemplo, se vocês forem pegar os livros que estão lá no SIGA, da Helena Nagamine Brandão e da Orlandi, vocês vão ver que, à medida que forem começando as leituras, esses conceitos, eles vão ser apresentados consequentemente de maneira conjunta. Então, são ideias que fundamentam essa perspectiva de análise dessa área de estudo e, consequentemente, um conceito acaba que estando ligado a outro conceito. Então, a gente vai passar agora. Com relação aos procedimentos, eu anexei aqui o plano de disciplina errado. eu anexei a disciplina no período regular, que eu também estou ministrando nesse período, tá? 2020.1. Mas, basicamente, os procedimentos de ensino e aprendizagem são essas aulas expositivas, dialogadas, vocês vão ter acesso também a outros vídeos na plataforma, nós temos as três atividades, os fóruns, e a nota final da nossa disciplina é o post-córum, tá bom? Então, algumas sugestões de bibliografia são Brandão, né? Tá no SIGA, anexado, o livro completo, produção, análise de discurso. Tem também algumas sugestões aqui de leitura, como Fiorin, Domenico Manganô e Patrícia Rodolfo, que são pesquisadores da análise de discurso de linha francesa, que é a que nós vamos abordar, fundamentar. Novas tendências e análise de discurso, também Domenico Manganô. Tem o livro, o volume dois da coleção de tradução linguística da Mussalim, que também tem um capítulo falando sobre análise de discurso, que também é de suma importância. E a bibliografia complementar, nós temos Orlandi, que também está no SIGA, análise de discurso, princípios e procedimentos, está o livro completo lá no SIGA, a gente não encontra ele com facilidade para baixar, mas eu já anexei na turma. E outras sugestões de leitura são do Bakhtin, de Estética e Criação Verbal, da Criação Verbal, e Marxismo e Filosofia da Lenguagem. Além de Michel Foucault, com a Ordem do Discurso, Orlandi, As Formas do Silêncio, Michel Pechet, dentre outras possibilidades de leitura que a gente encontra também com facilidade na internet. Mas os principais textos que nós teremos acesso e que precisaremos estão no SIGA. Então, hoje, a nossa primeira aula, nós vamos discutir esse primeiro texto, analisando o discurso, da Brandão. Dentro desse primeiro texto, a autora vai apresentar alguns princípios, algumas ideias que são consideradas essenciais para a análise do discurso. Algumas ideias que, de certa forma, fundamentam a área de pesquisa. Então, aqui nesse slide, a gente vai ver de maneira sucinta, basicamente, que ideias são essas. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um discurso. Desligando o áudio, é até difícil pedir a interação de vocês. Mas o que seria um discurso? A gente vê, com muita frequência, as pessoas dizerem, olha, lá vem aquela pessoa falando de tal com aquele discurso de novo. Aí, alguns gostam de fragmentar. Ah, tem o discurso religioso, tem o discurso político, tem o discurso feminista, o discurso machista, e assim por diante. Então, assim, a todo momento, a gente entra em contato com essa palavra discurso, né? Muitas vezes, até de maneira banal ou de maneira similar à ideia de um texto. Então, o primeiro questionamento que a gente deve fazer é o que é um discurso? Será que essas fragmentações que eu citei, por exemplo, discurso religioso, discurso político, discurso feminista, a gente sabe que tem ideias, são ideias diferentes, né? Posições, ideologias diferentes que fazem com que esses discursos, eles se fragmentem, como eu citei, relacionado à política, relacionado à religião, relacionado ao feminismo. Os três exemplos que eu dei. o que é que diferencia um discurso do outro? E o que é que eles têm em comum? Por exemplo, vamos pensar o que é que eles têm em comum. O que é compartilhado é o fato de que são ideias ou formações discursivas que defendem um posicionamento ou uma ideologia que é como os participantes daquele grupo. Então, nós vamos ver, por exemplo, em comum dentro do discurso religioso, uma série de princípios, normas, procedimentos que são considerados como adequados, convenientes e que devem ser postos em prática por todos os praticantes daquela religião. Vamos para o discurso feminista. O que diz o discurso feminista? Esse discurso feminista são todos aqueles textos que circulam dentro de um ambiente que defende a supremacia ou a autonomia da mulher em relação à figura do homem. De maneira sucinta, claro. E o que é o discurso político? É todo aquele conjunto de discursos ou de falácias que a gente encontra sendo utilizado por um grupo de representantes do povo no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores ou em diferentes departamentos. Mas eles têm em comum o fato de que, pelo menos no discurso, eles defendem o bem comum e o bem social a serviço do povo. Então, isso é o que eles têm em comum. Cada um desses discursos, eles são nada mais do que o reflexo de uma visão de mundo, de uma ideologia, de um grupo de pessoas que pertencem a esferas diferentes da sociedade e que, consequentemente, levantam uma bandeira sem necessariamente negar a outra a respeito da sua causa. Então, a gente, consequentemente, vê o discurso como resultado de uma interação com um conjunto de palavras organizadas que têm sentido e que foram proferidas em uma situação de comunicação efetiva, concreta. Basicamente, o que diferencia a análise do discurso de outras áreas de pesquisa é porque a gente não trabalha com textos criados pela imaginação apenas com fins didáticos, mas que a gente trabalha com textos reais, textos que foram tirados, por exemplo, de uma página na internet, de um recorte de jornal, que foram proferidas por uma pessoa em determinada circunstância. Então, eles foram materializados de fato. Eles deixaram de ser apenas um conjunto de ideias que se passavam na mente de alguém e se materializaram em forma de palavras ou em forma de texto escrito e foram utilizadas em uma situação efetiva de comunicação. Então, essa é a ideia de discurso que deve, da qual nós devemos partir. Mas aí, o que é que diferenciaria texto de discurso? Eles são a mesma coisa? De acordo com essa discussão que a gente propôs até o momento, o que nós podemos dizer é que não, texto e discurso não é a mesma coisa. Eu posso muito bem criar um texto e não, consequentemente, via utilizar ele em uma circunstância efetiva de comunicação. Por exemplo, eu poderia dizer que eu escrevi num diário e guardei lá dentro daquele diário determinadas ideias. Então, aquilo é um texto. Mas, até ele ser utilizado ou socializado com outras pessoas, ele nada mais é que é um texto. Só a partir do momento em que ele, de certa forma, via o conhecimento público, é que ele vai deixar de ser um texto e passar a ser um discurso. Então, necessariamente, a ideia de discurso, ele está relacionada à ideia prática, de comunicação e de interação. E aí, mais uma vez, a gente retoma a ideia do Bakhtin. Ele diz que, embora hajam diferentes perspectivas de análise do estudo da língua, que estudem a palavra de maneira isolada, nós devemos partir do princípio de que o ser humano, o homem, ele só se constrói enquanto sujeito a partir do momento que ele materializa as suas ideias em forma de discurso. E essa materialização do discurso, ela não se dá por meio de palavras isoladas, palavras soltas, mas de um conjunto de termos, palavras, que se organizam e que transmitem um sentido, uma ideia. Então, consequentemente, a gente não pode separar, de certa forma, esse caráter social da língua, da palavra, da sua estrutura. Embora nós saibamos que, dentro da linguística, por exemplo, o surgimento dela enquanto ciência se deve ao sócio e defendia o estudo da língua em si por si mesmo, seja de maneira isolada. Na análise do discurso, os textos, eles só têm sentido a partir do momento em que eles são concretizados, materializados em forma de discurso. E esse é o nosso objeto de análise. Então, texto e discurso não são a mesma coisa. Tá bom? Basicamente, de maneira bem simplista, sucinta, embora essa diferença não seja tão simples assim, mas o que a gente pode dizer é que o texto ele não necessariamente está relacionado à concretização em forma de palavras, enquanto que o discurso exige que essas palavras eles ganhem sentido, ganhem vez, ganhem voz nos seus sujeitos e nas interações comunicativas. E aí, enquanto sujeitos, nós temos um papel ativo nesse processo de comunicação. o que é que nós temos um papel ativo? Porque por mais que nós tenhamos como, digamos que, pontapé inicial a língua, que até então é um objeto abstrato, essa língua ela vai ganhar vida a partir do momento que nós fizermos uso dessas infinitas possibilidades que ela nos permite. A partir do momento enquanto nós aprendizes da língua, enquanto crianças, conseguimos nos apropriar desse conhecimento da língua e a partir dela passar a interagir socialmente. Por meio das interações sejam escritas quando a criança já é alfabetizada ou mesmo por meio da interação oral, por meio da oralidade. Então, ao produzirem linguagem os falantes produzem discursos. A partir do momento que a gente se apropria dessas habilidades, dessa possibilidade de escrever ou mesmo de pronunciar por meio da língua, a gente produz discursos. Só que nem sempre nós sabemos que nós dizemos tudo o que nós pensamos e somos claros e sucintos nas nossas ideias. E é muito comum haver uma distinção bastante simplista e superficial sobre a oralidade e sobre a escrita. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem que a oralidade ela é mais simples, ela é mais direta, ela é menos complexa, ela é mais informal. E a escrita, por outro lado, ela exige maior conhecimento da língua, ela exige maior planejamento, ela é mais formal. Então, existe, as pessoas são levadas a ver a oralidade, a escrita como se fossem duas ideias bastante divergentes. e na praxe a gente sabe que não é isso, que essa simplificação de fato ela não é tão simples como as pessoas nos levam a crer. Na verdade, nem sempre a oralidade ela é mais informal e nem sempre a escrita é mais complexa e mais formal. O que é que isso quer dizer? Se a gente partir do princípio de que há determinadas atividades em que a oralidade é exigida e que nós devemos manter uma maior formalidade, nós já lançamos logo por terra essa ideia de que a linguagem oral é mais simples e menos complexa. Imaginem só uma entrevista de emprego ou então imaginem apresentando um artigo ou uma pesquisa num evento científico. Será que essa exposição dessas ideias ou mesmo a exposição dos seus objetivos com relação àquela vaga de emprego? Elas vão exigir de nós menos cuidado do que acontecer em uma situação de escrita? Claro que não, né? Então, são duas situações bastante são duas situações bastante diferentes da concepção que nós temos de oralidade na prática. é normal. Da mesma forma, alguém pode imaginar uma situação em que a escrita seja menos complexa. Tomemos como exemplo o internetês, que é aquela linguagem que nós utilizamos na internet. Nós sabemos que é um tipo de escrita totalmente sem preocupações com padrão linguístico, é uma escrita espontânea com várias abreviações, siglas, que quem não é do meio, né? Não conhece. Da mesma forma, a conversa no WhatsApp, ou mesmo um bilhete ou um recadinho que até certo tempo atrás era uma prática comum, por exemplo, em sala de aula ou pessoas que moravam um pouco distante. Então, se a gente fizer o comparativo dessa escrita no ambiente virtual com a escrita, por exemplo, de um artigo científico, de um memorando ou de uma carta mesmo de emprego, a gente vai ver que são duas formas bem diferentes de utilização da escrita. então, isso lança por terra essa ideia que é bastante comum de que a oralidade e a escrita se separam, digamos, com uma rigidez bem grande entre oralidade, é simplista, superficial e menos complexa. E a escrita é mais complexa, mais bem construída e exige maior conhecimento da língua. Na prática, isso não funciona. Na prática, a gente vê que o que vai determinar a maior complexidade ou menor complexidade da escrita ou da oralidade é não a modalidade de escrita, mas o gênero textual e a circunstância comunicativa que você vai estar inserido e, consequentemente, vai fazer uso da linguagem para se comunicar. Então, a gente não deve ter essas duas ideias como se fossem dicotônicas, diversas umas das outras porque elas não são. então, quando a gente vai escrever, nós temos uma maior preocupação com o nosso leitor. Então, na análise do discurso, também não é diferente. Nós devemos levar em consideração, por exemplo, quem é o nosso leitor ideal? Quem a gente imagina que vai ler o nosso texto? Que conhecimentos ele tem sobre aquele assunto? E a partir dessas ideias é que a gente vai produzir o nosso texto escrito. Por quê? é impossível a gente colocar na escrita, no texto escrito ou mesmo no texto oral todas as nossas ideias. Querendo ou não, quando a gente está processando as informações em nossa mente e materializa ela em forma de texto escrito ou de texto falado, a gente, de certa forma, faz uma seleção do que deve e precisa ser dito, do que não deve e não precisa ser dito. Por quê? Porque há informações que a gente considera que o nosso interlocutor já sabe e que a gente não precisa repetir essas informações porque elas são desnecessárias. Por outro lado, tem informações que a gente considera de suma relevância e que precisa virem expressas na superfície do nosso texto. Então, saber quem é o nosso leitor ideal ou quem é o nosso possível leitor é de suma importância quando nós vamos produzir o nosso texto. Mas aí, nós temos algumas diferenças em relação ao texto escrito e o texto falado. Por exemplo, se você fala alguma coisa e o seu interlocutor não compreende muito bem, nós temos a possibilidade de fazer essa correção imediata desde que o seu interlocutor manifeste esse não entendimento. então, na interação face a face, essas correções elas são feitas sem grandes problemas. No texto escrito isso já é mais complicado. Por quê? Quando o leitor compra um livro ou lê um artigo científico ou pega o seu livro ou o seu texto e vai ler, ele não tem a sua presença física do lado dele e muitas vezes não tem acesso ao autor desse texto para esclarecer certas ideias que não ficaram claras ou que ficaram mesmo confusas. Então, quando a gente vai produzir um texto escrito isso exige de nós muito mais cuidado de forma a deixar as nossas ideias muito mais claras e receptivas. É claro que há outras diferenças. Quando se fala do texto oral eu gosto sempre de citar um ditado eu sou ruim de ditado às vezes eu sei o começo ou sei o final e me perco pelo meio. mas é basicamente assim se trata do texto oral o texto oral é igual uma flecha depois de lançada não se volta atrás então depois de dizer a gente foi até tentar remendar consertar dizer que não foi essa intenção falar de uma outra forma mas o que está dito está dito a gente não pode voltar atrás. No texto escrito dependendo é claro da forma ou do suporte que você utiliza para escrever o texto você tem essa possibilidade de fazer as correções tipo você está digitando alguma coisa vai ler e apaga ou você mandou uma mensagem no WhatsApp de imediato viu que estava alguma coisa errada ou que falou alguma coisa e se arrependeu você vai lá ligeirinho antes do seu destinatário ler a mensagem e apaga muitas vezes não dá certo mas a gente faz isso então com relação ao texto escrito a gente tem essa possibilidade de corrigir diferente do texto oral que dito não tem mais como voltar atrás então nem sempre nós dizemos tudo o que nós pensamos porque nós devemos dosar as informações levando em consideração o que precisa ser dito de acordo com aquela circunstância comunicativa e dependendo também de quem é o nosso interlocutor e é muito comum pela questão de educação mesmo às vezes você vai passando na rua e vê um conhecido e diz assim oi, tudo bem? aí geralmente a gente espera que as pessoas respondam oi, tudo bem? e você? mas tem aquelas pessoas que elas gostam de conversar mais ou mesmo aquelas que a gente chama sem noção que você vai passando e cumprimindo só por educação oi, como é que vai? tudo bem? como é que está você? aí a pessoa começa a contar tudo o que aconteceu na vida dela nos últimos tempos mas se a gente partir do princípio que ninguém diz por dizer ou fala por falar quando a gente pergunta como a pessoa está é porque a gente quer saber ou não então é esse tipo de mal entendimento que acaba acontecendo nessas circunstâncias mais usuais do nosso dia a dia e assim muitas informações elas não são ditas de maneira clara elas são ditas de maneira implícita aliás nas entrelinhas então você precisa de certa forma dentro daquele texto buscar essas informações que não foram ditas em palavras mas que foram sugeridas a Enie Orlande no livro As Formas do Silêncio ela diz que nós silenciamos muito mais do que dizemos porque a partir do momento que a gente escolhe o que vai ser dito nós silenciamos um monte de ideias que certa forma poderiam ter ganhado vida no nosso discurso então o silenciamento nem sempre ele é uma questão de de não querer dizer ou de concordância mas o silenciamento muitas vezes ele traz ideias que você não quer expor apenas e simplesmente para evitar certas situações mais desagradáveis mas todo discurso ele também é marcado por um silenciamento porque nós escolhemos dizer algo e consequentemente silenciamos diferentes ideias e diferentes vozes que poderiam ganhar vida no nosso discurso então passando para as ideias fundamentais que a gente vai os princípios características fundamentais nós temos se não me engano sete ou oito agora não é sete ou oito ideias mas vocês têm alguma pergunta a fazer até o momento? Tem uma colega minha a gente teve uma reunião semana passada ela disse que quem cala consente eu disse a ela que não necessariamente quem cala não consente pode ser que quem cala apenas não queira simplesmente discutir ou expor determinado ponto de vista então vou continuar o Daniel está escrevendo vamos ver que sai alguma pergunta então o discurso características fundamentais o primeiro das ideias que nós vamos discutir é que o discurso ele deve ser compreendido como algo que atravessa o nível puramente gramatical ou linguístico como é disso o discurso não é só um conjunto de palavras que tem sentido o discurso não é só um conjunto de palavras que tem sentido o discurso traz muito mais do que aquela possível ideia que a leitura de um texto pode vir a sugerir eu estou olhando aqui eu estou olhando aqui tentando lembrar aqui de um exemplo que eu vi ontem alguns memes que as pessoas fizeram sobre o Bolsonaro não lembro muito bem mas que discutia basicamente a questão ele disse mais ou menos assim não sei se era dessa forma que o mais importante é a gente descobrir uma cura e não uma vacina mas como pode existir essa cura se não for por meio de uma vacina então assim há vários discursos que circulam na nossa vida até mesmo as circunstâncias diárias que dependendo do olhar que você atribui a esse discurso ele pode vou já rair a gente pode suscitar diferentes possibilidades de interpretação e aí a gente acaba entrando em uma outra área de pesquisa que é a área da assinante dependendo da concepção que você analisa os textos ou os discursos você pode partir de diferentes princípios por exemplo muitas pessoas acabam associando o nome a uma ideia tipo você tem o que está grávida o seu sua esposa está grávida você vai escolher o nome para o seu filho como você faz essa escolha? será que você leva em consideração a significação do nome? tem muitas pessoas que se apegam muito a essa questão da significação e assim quando eu tive a minha primeira filha eu tenho dois filhos quando eu tive a minha primeira filha eu já era professora da educação básica e foi um dilema muito grande porque sempre quando alguém sugerir o nome falando de tal ele dizia não lembro o aluno meu Deus aquele aluno é terrível não sei o que ele diz não eu tenho um aluno que com esse nome que não gosta de estudar nome tal ele diz não esse aí não pelo amor de Deus e aí a gente certa forma desde a educação básica é levada a associar essa questão dos termos a sua significação então dentro da semântica por exemplo da semântica enunciativa é claro que as palavras não são vazias de sentido mas essa significação dos termos ela de certa forma só vai ganhar vida dependendo da circunstância comunicativa então eu posso pegar uma frase qualquer essa frase dependendo da circunstância em que ela for utilizada pode ter diferentes significações eu lembro de um exemplo quando eu estava na seleção do mestrado e pedia para mim dar um exemplo dessa diferença de sentidos que as palavras ou frases poderiam ter dependendo da circunstância comunicativa e aí eu só lembrei de um exemplo que eu tinha visto num livro mais ou menos assim a casa caiu né o que é a casa caiu a gente imagina uma estrutura uma moradia onde vivem pessoas que teve a estrutura abalada e caiu roiu por mal cuidado ou porque foi bem mal construída mas no sentido de que ela desmoronou se por acaso eu imaginar uma outra circunstância comunicativa tipo alguém que é casada ou que é comprometido com uma pessoa você vai para uma festa e encontra essa pessoa com uma outra pessoa que não é o seu parceiro aí você diz assim para ele olha a casa caiu então nesse sentido a frase a casa caiu tem uma outra conotação bem diferente porque a circunstância é bem diferente desse contexto primeiro que a gente é levado a imaginar então o que vai definir o sentido dos termos das frases é a circunstância comunicativa em que ele é utilizado o que é que eu porque é que eu dei esses exemplos se a gente analisa essa frase a casa caiu isso é um texto alguém disse que não tinha entendido a diferença entre texto e discurso então essa frase isoladamente é apenas um texto um conjunto de palavras organizadas e que tem sentido mas que a partir do momento que eu digo essa frase é uma circunstância comunicativa então deixa de ser apenas um texto e esse texto se transforma ou se materializa em forma de discurso porque ele ganhou vida numa circunstância ele foi proferido por alguém em determinada circunstância comunicativa então ele deixou de ser apenas um texto e é um discurso e para analisar esse discurso eu preciso necessariamente levar em consideração toda circunstância comunicativa se eu leio a frase de maneira isolada eu tenho diferentes possibilidades de compreender ou muitas vezes diferentes sentidos possíveis para atribuir aquela frase mas a partir do momento que eu levo em consideração onde quando quais foram as pessoas envolvidas e qual a intenção comunicativa aí sim eu passo a realizar uma análise da circunstância bem mais ampla então o discurso é a situação de comunicação em que o texto veio a se concretizar uma circunstância de comunicação em que nós devemos levar em consideração os interlocutores por exemplo quem disse a quem se dirigiu por que que eu uso o termo interlocutores e não emissor e receptor porque essa ideia de emissor e receptor ela já está bastante ultrapassada quando nós estamos conversando interagindo nós não necessariamente só estamos emitindo ou só recebendo informações por mais que em determinados momentos a gente permaneça calado essa interação ela acontece a todo momento seja de maneira verbalizada ou apenas de maneira digamos que psíquica mas essa interação ela acontece constantemente então é por esse motivo que a gente utiliza o nome interlocutores porque as pessoas estão constantemente interagindo e comunicando entre si então a partir do momento que essa frase é dita dentro de uma circunstância eu preciso analisar toda essa circunstância de maneira mais ampla para compreender de certa forma não só os sentidos mas também qual a intenção comunicativa ou qual a ideologia então por isso que a gente jamais deve proceder a análise de qualquer texto de maneira isolada sem conhecer a circunstância em que esse texto ou esse discurso se concretizou então essa seria a primeira característica que o discurso vai além do nível da frase vai além do nível linguístico ele envolve pessoas ele envolve um contexto ele envolve uma ideologia consequentemente a gente é levado a deixa eu ver bem aqui esse comentário José isso mesmo o adequado é interlocutor pois somos tanto emissores como receptores dependendo da situação comunicativa certo e assim há algumas pessoas que levam em consideração a questão de que o texto pode não necessariamente dialogar com outros textos ou com outras pessoas por exemplo a gente pode tomar como exemplo uma peça de humor que você vai assistir a todo momento é para o humorista falando sozinho às vezes ele interage com a plateia ou pergunta alguma coisa ou solicita a participação de alguém mas na sua quase totalidade ele passa o show todo falando sozinho ele fala ele mesmo responde então alguém poderia supor olha esse tipo de texto ele não leva em consideração a interação mas se a gente leva em consideração que as pessoas estão lá interagindo com ele respondendo sorrindo por nós que essa interação aconteça de maneira implícita ou apenas mental nós levamos em consideração o fato de que sim que aquele discurso que é proferido pelo humorista está sim interagindo se comunicando com outras pessoas um exemplo que a gente gosta de dar também é a questão do diário hoje em dia ninguém usa diário aquele diário de papel que tinha um cadeado igual antigamente hoje as pessoas utilizam o blog mas antigamente tinha aqueles diários que os adolescentes colocavam segredos então a gente pode pensar aquele tipo de texto que era escrito nesses diários como forma de discurso alguém pode dizer olha aquele tipo de texto não é um discurso porque ele não está interagindo com ninguém a pessoa foi lá e escreveu fechou ninguém mais nunca leu aquele texto aí a gente também tem que levar em consideração que se a gente partir do princípio de que quando a gente está escrevendo no diário de certa forma a gente se dirige ao diário como se fosse uma outra pessoa querido diário aconteceu isso isso e isso hoje foi assim assim e assim então certa forma a gente vê que a interação acontece por mais que seja a partir da ilusão de um ser ou de um sujeito fictício mas vamos ver uma segunda possibilidade vamos imaginar que alguém escreveu no diário e que sei lá 10, 15 anos depois por acaso achou aquele diário e foi reler aquelas informações que ele tinha escrito há um certo tempo atrás e aí a gente tem uma prova mais uma vez de que aquele texto está sim dialogando com outra pessoa mas como assim com outra pessoa se a gente partir do princípio de que o eu de 15, 20 anos atrás não é o mesmo eu que hoje então é como se fossem duas pessoas diferentes dialogando uma pessoa de 15 ou 20 anos atrás que escreveu e uma outra pessoa com uma outra personalidade com uma outra maneira de ver o mundo que está lendo esse texto então o diálogo também acontece até mesmo nessas circunstâncias que a gente talvez não poderia imaginar de que há essa discussão de que é o discurso então todo texto ele traz sentido em todo texto dialogo com os outros com outro texto mas um exemplo para finalizar essa discussão a gente pode imaginar por exemplo o discurso de um louco o discurso de um louco não faz sentido ele está falando sozinho ele fala um monte de coisa que ninguém entende nada mas será que ninguém entende nada? será que aquelas pessoas que convivem com ele diariamente não estão entendendo o que ele quer o que ele pretende ou o que ele diz por meio daqueles sons ou por meio daquelas palavras sem nexo então se a gente partir desse princípio de que por mais que para nós ou para a grande maioria das pessoas aquele discurso não faz sentido mas a gente também deve levar em consideração que para um outro grupo de pessoas aquele texto sim faz sentido e é perfeitamente compreensível então a gente não pode partir consequentemente da ideia de que esses tipos de discursos são discursos isolados mas para isso a gente precisa independente de qualquer tipo de discurso todo tipo de texto é um discurso não necessariamente precisa ser um texto escrito ou um texto falado as nossas ideias elas podem ganhar vida por meio de uma pintura por exemplo uma pintura rupestre um desenho uma dança um gesto todas elas todas essas formas que eu citei são exemplos de linguagem de formas de comunicação mas a análise do discurso enquanto ciência se limita na grande maioria das vezes ao estudo dos textos escritos falados ou as imagens esses outros tipos de discursos não tanto mas pode acontecer mas todos eles são formas de linguagem tá bom então independente do tipo de discurso a gente precisa levar em consideração todos os elementos externos que elementos externos seriam esses seriam o contexto em que aquele discurso foi proferido em que circunstância comunicativa em que época porque a gente sabe que também os costumes os valores eles mudam com o passar do tempo um hábito que era comum ou que é comum hoje não era comum há 50 anos atrás e vice-versa então os textos para que eles possam ser compreendidos corretamente eles precisam também ser contextualizados precisa-se levar em consideração o contexto ou a época em que eles foram proferidos então deve-se levar em consideração a época quem são os interlocutores qual a posição social que eles ocupam e principalmente a ideologia que eles representam não sei se vocês já viram uma chave bastante conhecida nas redes sociais de um tabuleiro humano que tem vários trabalhadores agachados e sobre as suas costas tem um tabuleiro de xadrez e ao redor desse tabuleiro várias pessoas que movimentam as peças aí tem mais ou menos um dizer assim se o povo acordar o jogo acaba então basicamente essa essa charge o objetivo dela é assim como todas as charges é fazer uma crítica social né uma crítica social de que? a partir do momento que as pessoas conseguirem acordar ou ver com outros olhos a sua realidade elas podem consequentemente por fim essa forma de dominação que é exercida pelas pessoas da elite né então o conhecimento é uma forma de transformação social representada por meio dessa charge né desse jogo sobre o qual é sobre as pessoas que estão lá servindo digamos de suporte para que esse jogo aconteça passando para três o discurso é contextualizado já falei essa característica a gente precisa levar em consideração o contexto em que determinada frase foi proferida se eu analisar de maneira isolada então existe uma grande possibilidade de eu compreender também de maneira errada o discurso ele é sempre produzido por um eu por uma pessoa que toma para si o discurso é o sujeito do discurso que a partir do momento que ele toma esse discurso para si ele se coloca como responsável pelo que vai ser dito e consequentemente organiza todas as suas ideias levando em consideração as referências do espaço e do tempo o Bakhtin ele diz que a gente não pode por mais que a gente se esforce imaginar o homem ou a mulher falando pela primeira vez ele diz que não existe um Adão ou um Eva Míticos em que a gente veio pela primeira vez fazendo uso da língua por mais que a gente faça esse esforço é até difícil de imaginar quando e como deve ter sido essas primeiras comunicações por meio do uso da linguagem porque não foi algo que aconteceu de uma hora para outra outros tipos de comunicação até então eram utilizados para interagir por exemplo por meio de gestos de gritos de imagens de desenhos e só com o passar do tempo é que o homem foi aperfeiçoando essas formas de comunicação até chegar a esse tipo de comunicação que tem a linguagem como suporte principal então o sujeito do discurso é aquele que se apropria da língua da infinidade de possibilidades que a língua nos possibilita e que a toma para si para enunciar para comunicar então a partir do momento que eu me aproprio desse suporte dessa língua eu estou me constituindo enquanto sujeito da língua o discurso é interativo todo discurso visa uma interação visa uma troca é difícil a gente imaginar alguém ou um ser humano que vive isoladamente sem recorrer ao discurso para interagir eu lembro do Bonveniste que tem uma passagem dele ele diz que é errado a gente conceber a linguagem como algo acessório porque acessório é aquilo que não faz parte da natureza que não é própria do homem por exemplo uma enxada é algo acessório um óculos um brinco um colar é algo acessório mas a linguagem faz parte da essência do homem consequentemente é impossível a gente imaginar um homem que não seja se comunicando ou se interagindo uma outra ideia sétima ideia o discurso é uma forma de atuar e de agir sobre o outro como assim de atuar e de agir sobre o outro essa parte ela retoma aquela ideia que eu coloquei do baquinho sobre a arena de lutas querendo ou não a todo momento a gente está atuando sobre as outras pessoas ou sobre os outros discursos e vice-versa quando eu digo por exemplo se eu digo para minha filha ela diz assim mamãe porque a gente não usa isso ou não faz isso eu disse não porque eu não gosto ou porque eu acho que é errado e aí a partir desse convívio social que a gente tem interagindo ela acaba de certa forma se moldando o meu comportamento para mudar a sua personalidade então não só as ações mas o discurso também é uma forma de agir sobre o outro de influenciar o outro se eu digo assim olha se você por exemplo vai discutir com algum colega sobre uma determinada ideia e aí antes o que ele pensa sobre um assunto você diz que não gosta de determinada coisa você diga assim olha eu não gosto desse tipo eu não gosto de assistir vídeo por exemplo eu não gosto de assistir filme é você sair para conversar com os amigos e aí de certa forma por não querer lhe contradizer ou lhe causar uma má impressão ele acaba sugerindo um outro programa e não assistir um filme então de certa forma essa minha ideia agiu sobre o outro porque de certa forma fez com que ele não viesse a sugerir determinada ação a ser feita durante aquele passeio por exemplo mas querendo ou não tudo aquilo que a gente diz escreve profere tem consequências sobre as outras pessoas e essas outras pessoas elas podem aceitar essas ideias ou não né porque necessariamente as pessoas podem apenas receber absorver as ideias que nós temos a respeito de determinado assunto elas podem muito bem se apropriar do seu discurso para lhe contradizer então o discurso do outro acaba que agindo sobre nós influenciando sobre a nossa maneira de pensar a nossa maneira de agir e muitas vezes a gente acaba que recorrendo a figura do outro não para confirmar as nossas ideias mas para contradizê-las hoje a tarde eu estava passando de uma reunião né e aí em vários momentos dessa reunião um colega tomou palavras que foram citadas por outra colega em outra reunião para desfazer contradizer o que ela estava dizendo expressando nessa reunião de hoje então a gente também utiliza a voz do outro também para de certa forma desarmar suas ideias ou para contradizer algo que está sendo dito e não necessariamente para incorporar o nosso discurso deixa eu ver aqui o comentário de José Albuquerque algumas vezes para que ajude o meu entendimento do discurso necessário temos conhecimento das três pragmáticos isso mesmo José Albuquerque a gente tem que levar em consideração a circunstância em que um enunciado ele foi proferido ou utilizado mas assim como eu citei o discurso do outro querendo ou não ele está impregnado no nosso discurso porque aquilo que eu digo hoje por exemplo essa discussão que eu proponho nesse momento ela não partiu só de mim mas ela partiu de leituras que eu fiz de vídeos que eu assisti de relatos de outras pessoas de aulas que eu assisti então há vários autores da linguística de texto e não necessariamente da análise do discurso mas a gente pode de certa forma contextualizar mesmo as circunstâncias que associam o nosso discurso a um coxo de retalhos porque o nosso nosso discurso nada mais é do que uma conjunção ou uma soma do discurso de várias outras pessoas na medida em que nosso discurso não partiu só de nós mas que ele é resultante de tudo aquilo que a gente vivenciou leu ouviu e interagiu em diferentes circunstâncias de comunicação e é isso que a gente fala de dialogismo que é a característica oito o discurso é regido pelo princípio do dialogismo o que seria esse dialogismo esse diálogo constante nós estamos constantemente dialogando não só com os nossos interlocutores mas estamos dialogando também com outras ideias que foram ditas há um certo tempo atrás em uma outra circunstância ou dialogando com outras ideias que podem vir a ser que podem ser desenvolvidas por outras pessoas então há esse movimento esse fluxo constante dos discursos que fazem com que o discurso ele não possa ser atribuído a uma única pessoa é por isso que a gente diz que uma das principais ideias da análise do discurso é essa característica da heterogeneidade discursiva hetero quer dizer diferente nosso discurso ele é resultante dessas diferentes vozes sociais que nos influenciaram e que culminaram nessa produção de diferentes discursos então o dialogismo é esse diálogo entre os diferentes discursos que já existiram que existem e que podem vir a existir a partir dessa discussão proposta nesse momento por exemplo então a gente consequentemente pode compreender o nosso discurso como um grande de certa forma fundador de ideias na medida que ele vai ser utilizado como base para a criação de novos discursos e a característica nova o discurso traz a fala do outro para o nosso discurso geralmente essa fala do outro no texto no texto acadêmico por exemplo no artigo científico no projeto no resumo na resenha ele é apresentado de maneira explícita ou seja de maneira direta a gente cita a fonte destaca com aspas ou coloca a citação mas nem todo o texto traz essa voz do outro de maneira marcada por exemplo eu lembro quando eu era aluna do mestrado que eu estava produzindo um artigo num momento de correção o meu professor questionou mas isso é seu ou é de outro autor de onde você tirou e de certa forma um problema muito comum durante a escrita acadêmica por quê? porque muitas vezes o aluno ele não faz referência à fonte mas o orientador por meio da leitura do texto consegue identificar tipo olha essa passagem aqui não é sua essa passagem é do autor fulano de tal ou essa passagem eu vi de algum livro ou essa ideia não é sua então esse tipo de presença do discurso do outro é muito presente ou muito fácil de perceber principalmente nos textos científicos porque são ideias mais bem elaboradas desenvolvidas e que remédem a uma outra fonte de dizer que não é daquele que escreveu então a gente tem que ter esse cuidado com resguardar as fontes de citar a origem dos textos mas de outro modo o discurso do outro também pode estar presente no nosso discurso digo já mas o discurso do outro também pode estar presente dentro do nosso discurso sem que a gente perceba ou sem que a gente faça referência à fonte por exemplo o senso comum os ditados populares por exemplo é comum dentro do conhecimento popular por exemplo dizer que você não pode sei lá comer manga à noite coisa do tipo comer banana à noite então são ideias que foram repassadas replicadas século após século e que fazem parte do discurso atual mas a gente sabe que esse discurso provém de outras fontes de outras pessoas e que mesmo com todo esse passar do tempo ele continua presente dentro do nosso imaginário popular então é um tipo de ideia que já faz parte do senso comum e que a gente não é obrigado a citar a fonte porque é de domínio público é diferente de quando você vai ler um texto faz um recorte daquele texto e joga no seu se apropria da ideia de outro nesse caso é considerado uma prática errada e que uma vez você deve preservar a fonte dizer de onde tirou e de quem é quem é o autor daquele texto a Marcia está perguntando aqui disse que uma vez ouvi uma amiga dizer que atrás de um discurso existe sempre outro discurso o que é que isso quer dizer que os nossos discursos eles são resultantes de outros discursos que já existiram em outras épocas em outras circunstâncias em outros ambientes em outros suportes então o nosso discurso por exemplo o que eu estou dizendo agora não é meu Fernanda só meu é claro que tem o traço de identidade a gente pode também atribuir em determinadas passagens a questão da autoria ao que é meu que foi criado por mim mas esse meu discurso ele também é resultante ou se baseia no discurso de outras pessoas por exemplo para fazer essa discussão de hoje eu precisei ler diferentes textos eu precisei ler o texto da Helena Naga Mini Brandão que é a autora desse texto que a gente está discutindo então dentro dessas ideias que eu estou expressando no meu discurso tem ideias que é da própria Helena Brandão tem ideias que é do Bakhtin tem ideias que é do Avenir tem ideias que é da Orlandia tem ideias que são minhas tem ideias que são do senso popular e é por isso que a gente fala que o discurso ele é polifônico várias vozes sociais estão presentes dentro do nosso discurso muitas dessas vozes a gente consegue fazer referência como vez ou outra eu cito um autor mas algumas dessas ideias que eu estou expondo eu não consigo fazer referência a uma pessoa ou um autor porque são ideias que de certa forma já fazem parte do senso comum então todo discurso dentro de um discurso existe o discurso de outras pessoas que é o que faz com que o discurso seja considerado como polifônico diferentes vozes sociais em todo o texto a gente consegue identificar a presença de outras vozes algumas de maneira mais clara e outras não da mesma forma em todo discurso a gente consegue identificar discursos de outras pessoas ideias de outras pessoas e outras não você perguntou da propaganda por exemplo as propagandas de por exemplo de cerveja no Brasil as propagandas de cerveja no nosso Brasil sempre estão associadas à imagem de uma mulher bonita com corpo esbelto de seios fartos e também está associada à ideia de dispersão de prazer e muitas vezes vem associada também à questão do futebol porque isso faz parte da cultura local do nosso país então dentro desse discurso por exemplo de uma cerveja pegar cerveja eu não sei nem para a cerveja não sei se é Itaipava vem verão vai verão alguma coisa assim vamos pegar o exemplo da Itaipava tem lá uma atriz muito bem bonita ela sempre aparece rodeada de homens bebendo em um ambiente descontraído num bar ou na grande maioria das vezes na praia então dentro daquele discurso que é proferido por ela dentro da propaganda como um todo nós partimos desse princípio de que esse discurso que se materializa não só por meio de palavras mas também de todo aquele cenário que é construído ele é um reflexo da ideia do discurso que paira no nosso país de que a mulher bonita está associada à ideia de bebida está associada à ideia de diversão então é é um exemplo de que na prática num cenário como um todo nós temos essa ideia do discurso popular e se a gente for analisar o que ela diz também é possível a gente identificar passagens no seu dizer que remetem ao discurso de outras pessoas mas como eu não assisto TV eu não sei exemplificar antigamente era mais por falta por não querer hoje é por falta de tempo mesmo e aí a gente passa ao tópico 3 que vai falar sobre análise do discurso enquanto área de pesquisa no Brasil principalmente na área da da linguística é nós temos várias ciências que surgem basicamente no mesmo período por exemplo a sociolinguística análise do discurso a linguística do texto o que mais a linguística aplicada então são áreas de estudo da linguística que surgiram basicamente na década de 60 então a década de 70 foi um período muito fecho no desenvolvimento das ideias voltadas para estudo da língua do Brasil então ela surge mais ou menos na França né que era um país que entre as décadas de 60 e de 70 uma forte tradição escolar no estudo do texto literário então a análise do discurso francês ela procurou entender o momento político que era vivido na década de 60 na França levando em consideração os destaques os discursos que eram produzidos até então basicamente não vivendo a circunstância parecida que na década de 60 a gente vivia no Brasil para a ditadura militar mas na França eles viviam também um período de bastante contundação política motivado principalmente pelos estudantes que eram contra algumas mudanças que estavam sendo propostas na educação local da França então consequentemente eles elegeram o texto literário como o principal suporte de análise dessa nova área de pesquisa análise do discurso no Brasil como a gente vive uma outra realidade na década de 60 os textos que serviriam de suporte para as primeiras análises locais foram as próprias canções da ditadura militar ou textos que foram produzidos durante esse período se vocês forem pesquisar na internet por exemplo vocês vão ver que é objeto de estudo de pesquisa nesse período e até hoje várias músicas da MPV Gilberto Gil de Caetano Veloso e vários autores que utilizavam da da música para criticar a ditadura militar e também toda a ordem vigente no contexto brasileiro então o contexto de surgimento da análise do discurso lá na França é muito próximo do ponto de vista revolucionário do contexto que o Brasil vivia também no mesmo período então houve uma identificação muito grande com relação a essa questão de quebra de rompimento de conceitos de ideias de tradição então a análise do discurso ela vai levar em consideração os elementos históricos sociais culturais e ideológicos que cercam a produção de todo e qualquer discurso e que neles se refletem então a gente escuta com muita frequência as pessoas dizerem assim olha falando de tal diz uma coisa mas faz outra ou seja o seu discurso não condiz com a sua prática e a gente sabe que se tratando da língua às vezes a gente pode dizer uma coisa mas na prática a nossa intenção e as nossas ações dizerem outra coisa totalmente diferente como nós estamos numa área de estudo voltada para a língua então o nosso objeto de estudo é a língua então é nela que nós devemos nos basear para isso quando a gente vai proceder a análise de qualquer tipo de texto nós precisamos levar em consideração esses quatro aspectos os aspectos históricos os aspectos sociais os aspectos culturais e os aspectos ideológicos porque todos eles vão determinar e influenciar na produção dos nossos discursos então a gente pode muitas vezes ter uma ideia por exemplo de quem é a pessoa dos valores que a pessoa diz pelo seu próprio discurso né a gente consegue de certa forma ter uma visão do que se passa na mente daquela pessoa a partir do que ela diz algumas questões de preconceito ou algumas questões sociais então são ideias que a gente visualiza por meio do discurso né então o discurso é um lugar fortemente marcado pela ideologia é onde a ideologia se manifesta quando eu ouvi falar pela primeira vez essa palavra ideologia eu era aluna da graduação e só lembrei daquela música do Cazuza né ideologia eu quero não pra viver mas o que seria essa ideologia né a ideologia estar relacionado a uma visão de mundo a uma concepção de mundo que influencia não só na forma de nós agirmos mas principalmente também na forma de nós expressarmos por meio do discurso então por meio do discurso nós podemos certa forma definir ou dizer muito sobre quem produziu esse discurso o que a gente vê no Brasil atual é a propagação de certas ideias que até então estavam associadas a ideias de 50 anos 100 anos atrás eu vi hoje um meme que fazia comparação a ciência no século 20 descobriu-se três elementos químicos que até então eram desconhecidos hoje a ciência ao invés de se voltar pra estudos novos ou coisas novas ela acaba sendo obrigada a se pautar na reafirmação do óbvio por exemplo é uma discussão muito grande o meme que eu vi ele mostrava de um lado a ciência esse exemplo que eu falei citando por meio de um monstro enorme mostrando que tinha descoberto três novos elementos químicos e as pessoas ficaram pasmas com essa descoberta e de outro lado do meme tinha um cachorrinho dizendo que a ciência hoje no século 21 estava ainda presa ou obrigada a reafirmar certas ideias que até então não eram questionáveis por exemplo que a terra não é plana mas que a terra é redonda é claro que é uma crítica feita aos terraplanistas que dizem que a terra é plana então de certa forma a gente vê esse tipo de ideia retrógrada ainda com relação à ciência por exemplo no posicionamento de algumas pessoas que tem sido ganhada cada vez mais corpo no Brasil das pessoas que não tem tomado as vacinas ou que não apoiam a utilização de vacinas em que várias doenças que haviam sido erradicadas há 20 30 sei lá 50 anos atrás estão voltando à tona justamente porque baseadas num discurso sem fundamentação científica nenhuma tem levado ou influenciado outras pessoas a não cumprirem a tocação de vacina elas estão ressurgindo então hoje a ciência além de se preocupar com as inovações e novas descobertas tem que perder tempo também reafirmando o óbvio né então é um tipo de ideologia que mostra ou que representa as pessoas que veem na ciência uma forma não só de promover novas descobertas mas de certa forma trazer melhoria para a vida das pessoas então todo discurso ele é atravessado por uma ideologia se eu digo a gente nesse contexto atual que a gente está vivendo da pandemia por exemplo muitas pessoas dizem ou eu fiquei deixando um comentário que eu vi que o então presidente suspendeu o contrato que no dia anterior tinha sido firmado pelo secretário de saúde o ministro da saúde aliás com a Sinovac dizendo que ele respondeu a um questionamento de um adolescente de 17 anos que perguntou para o presidente se ele aceitar esse tipo de parceria com a China e ele disse que não que o Brasil não ia comprar a vacina da China então é uma ideologia que pela simples análise da circunstância ou dos discursos a gente já vê de certa forma essa visão deturpada ultrapassada e sei lá preconceituosa com relação à ciência porque quando a gente fala de vacina a gente não está falando de partido político direita esquerda de país democrático socialista comunista a gente está falando de ciência toda vacina ou toda pesquisa científica que coloca em risco a vida das pessoas se baseia em pesquisa científica em ciência e a ciência apesar dela ser questionável digamos que seja uma das poucas certezas ou áreas que se baseiam em certezas e em comprovações então a gente pode identificar a ideologia de uma pessoa a partir do seu discurso o discurso também é um jogo estratégico que provoca ação e reação por meio do nosso discurso nós podemos por exemplo levar as pessoas a se questionarem ou adotarem determinada postura né se muitas vezes a gente isso acaba passando de maneira desproposital mas é por meio do nosso discurso pelo dizer e também pelo não dizer a gente acaba que influenciando o discurso e as ações das outras pessoas então a própria forma de organização do discurso já propõe essa ideia de jogo estratégico e já tem como intenção moldar o comportamento das pessoas e um outro tópico é que define informação ideológica como um conjunto de atitudes e representações ou imagens que os falantes têm sobre si e sobre o interlocutor e o assunto em pauta eu queria dar um exemplo sobre esse tópico anterior eu pensei que no exemplo mas não veio nenhum na minha mente mas vamos tentar pensar da seguinte forma você vai sair sei lá com o seu um colega seu aí digamos que você vai um passeio no shopping decidem assistir um filme aí o colega diz o colega que você sai diz assim ah eu odeio filmes de filmes de ficção científica você para não desagradar o colega e sendo fanático por um filme de ficção científica acaba que se calando ou optando por não expressar a sua visão de que adora aquele tipo de filme mas que para não é certa forma fazer com que ele fique desapontado acaba que ocultando essa informação e aceitando uma indicação do colega que às vezes você chega até a fingir que concorda com ele só para não desagradá-lo então são algumas possibilidades que a gente pode imaginar com relação a esse jogo estratégico a gente a todo momento está negociando acho que essa palavra é certa negociando os sentidos negociando os comportamentos influenciando as outras pessoas a partir do que a gente diz e do que a gente não diz porque o fato de você também não deixar claro alguma informação acaba também promovendo uma atitude que nem sempre é recebida de maneira positiva por você ou que não seria recebida de maneira positiva por você em outra circunstância que não fosse aquela então todo discurso é um jogo estratégico sempre vai buscar interferir no comportamento do outro então como eu tinha lido dois conceitos importantes muito importantes na área do discurso é formação discursiva e formação ideológica essa discussão ela está presente lá na Brandão ela dá alguns exemplos mas a gente e é um ponto a ser discutido mais lá na frente mas basicamente a gente pode introduzir essa discussão por exemplo citando a questão da formação discursiva uma formação discursiva ela pode uma mesma formação discursiva ela pode fazer parte de formações ideológicas diferentes por exemplo um determinado enunciado pode em uma circunstância ter uma conotação diferente de uma outra circunstância mas o que vai determinar esse valor que ele vai ter dentro dessa circunstância de enunciação é a ideologia que ele carrega né então todos nós de certa forma adequamos nosso discurso a nossa formação ideológica a concepção que nós temos a respeito de tudo o que nos serve a respeito de nossa ideologia então você digo assim vamos pensar aqui um exemplo de uma formação ideológica você diga assim olha eu acredito que independente na origem da vacina desde que haja comprovação científica de sua eficácia e que também ela preserve a vida ou seja não traga nenhum risco a nossa vida eu acredito que ela deve ser sim fazer parte do calendário de vacinas do nosso país então dentro dessa formação discursiva ou dentro desse que eu acabei de dizer né dessa frase desse texto que eu acabei de dizer desse discurso nós devemos levar em consideração que de acordo com essa análise superficial que eu faço desse discurso a ideologia que eu defendo é que não importa a origem o que importa é o resultado que se espera ou de certa forma a proteção que a gente espera dessa vacina consequentemente em outras circunstâncias pode ser que a gente não veja a mesma ideologia por exemplo do garoto que eu citei que perguntou se o presidente ia aceitar que fosse feito convênio ou comprar essa vacina de um país comunista então a partir desse discurso do garoto que influenciou a opinião do presidente a gente vê que a formação ideológica dele é diferente ele parte do princípio de que mais do que promover a imunização das pessoas o mais importante é que a origem não seja de um país que tem uma ideologia diferente uma ideologia política diferente então o foco acaba sendo outro o foco não está na pessoa nas pessoas mas o foco está na questão política o que é o menos importante no momento eu por exemplo não manifestei em nenhum momento aqui a respeito de nenhuma ideologia se de direita de esquerda se a favor ou se contra mas pelo que eu coloco aqui pelo meu discurso é possível dizer de certa forma qual é a posição ideológica que eu tenho a respeito dessa discussão da figura do presidente e assim por diante então os nossos discursos dizem muito mais sobre nós do que a gente imagina porque a gente não precisa ser claro a gente não precisa ser direto não precisa ser explícito basta que a gente esteja aberto para escutar a voz do outro o que o outro diz e consequentemente a gente já vai ter uma ideia de qual a sua ideologia sobre diferentes ações eu vou apressar aqui porque senão a gente não termina esse texto hoje não então uma formação ideológica pode ter várias formações discursivas em relação de polêmica ou em relação de aliança dentro da mesma formação ideológica nós podemos ter diferentes esses enunciados que podem expressar diferentes ideias ou expressar a mesma ideia a partir de diferentes palavras de diferentes discursos por exemplo a gente pode identificar como discurso machista certos tipos de comportamento a gente está vendo hoje nessa última semana uma discussão a respeito de um humorista bastante conhecido a respeito de algumas denúncias que foram feitas por colegas de trabalho sobre assédio moral e sexual então com relação a formação ideológica a gente pode dizer que são pessoas que tem basicamente a mesma ideologia pessoas que dizem o seguinte olha se ele fez ele tem que cumprir pelo que ele fez ou eu estou do lado das vítimas ou eu apoio o que as mulheres falaram a respeito dele então são três frases diferentes que estão dentro da mesma ideologia todas elas apoiam a ideia de que se ele exercer algum ato ilícito alguma prática machista ou se aproveitou do cargo de chefe dele ele deve cumprir ou pagar pelo que ele fez por outro lado a gente pode fazer discursos de pessoas que tem outra formação ideológica alguém pode dizer assim olha isso é muito comum no meio artístico ou mesmo em questão de empregador o empregado faz parte da rotina ou da nossa sociedade dos costumes da nossa sociedade então aqui eu tenho uma formação discursiva com outra ideologia bem diferente que vê como normal esse tipo de relação e que vê também como normal esse tipo de abuso sexual então a mesma formação ideológica pode se materializar por meio de diferentes formações discursivas da mesma forma que diferentes formações discursivas podem pertencer ou não à mesma ideologia eu sei que é um pouco complicado e que eu falei um pouco rápido mas essas discussões a gente vai ver um pouco mais à frente esse texto é apenas um texto introdutório e por outro lado o mesmo anunciado como eu falei pode aparecer informações discursivas diferentes e a formação discursiva determina assim esse ponto é muito importante a formação discursiva determina o que pode e o que deve ser dito pelo falante a partir do lugar da posição social histórica e ideológica que ele ocupa é basicamente aquele mesmo exemplo que eu dei no início da aula sobre a questão do casamento vamos imaginar por exemplo um juiz de direito ou mesmo uma brincadeira de criança quando essas crianças estão fazendo o papel do pai e da mãe brincando com os coleguinhas alguém diz assim na brincadeira de faz de ponto o colega diz assim mamãe posso dormir na casa de fulano de tal do amiguinho tal aí a mãe feitiça diz pode meu filho sem problema nenhum então esse discurso que foi proferido por essa criança que se fazia passar pela mãe não tem digamos que um valor social nenhum uma vez que além de se trabalhar de uma brincadeira de faz de conta que alguém se passa pela mãe tem a questão também de que aquela criança não tem autoridade pra decidir sobre o futuro ou não do filho né então independente da circunstância a gente pode imaginar outras situações que não necessariamente faz de conta mas se alguém chega assim pra mim Fernanda diz assim Fernanda posso alterar os dias das minhas férias e colocar sei lá do dia 10 ao dia 31 de janeiro pode sem problema não pode colocar então mas eu não tenho poder para tal eu posso utilizar do discurso para confirmar para dizer que sim mas o ponto de vista legal eu não tenho essa autoridade porque cabe ao setor do RH determinar quais as datas possíveis de nós funcionários da instituição registrarmos as nossas férias então para que a gente possa exercer determinadas atividades ou tomar determinadas posições é necessário que a gente tenha o poder para tal caso contrário não vai passar de um discurso falando aqui como é que o menino está chorando então nós temos aqui um exemplo deixa eu ver esse momento aqui em que o mesmo discurso tem diferentes sentidos dependendo das circunstâncias então vamos aqui o mesmo o mesmo anunciado dito nas duas circunstâncias está aqui no fórum social mundial alguns manifestantes estão gritando né vocês observarem as imagens o da frente ele está usando uma camiseta vermelha que querendo ou não remete a ideia de comunismo socialista que é reforçado atrás pela pela foice e de certa forma pela atitude revolucionária deles né então ele diz assim vamos invadir o McDonald's então a gente analisa essa charge a gente vê essa ideia de vamos invadir o McDonald's como se fosse uma invasão mesmo contra a lei como se eles fossem quebrar as portas as janelas invadir se apossar de tudo e e e quebrar tudo isso no fórum social mundial né nós temos aí uma outra circunstância é em que a mesma frase é proferida só que com sentido bem diferente por exemplo lá no fórum econômico mundial duas pessoas duas figuras públicas políticas né bem vestidas um diz assim que fome aí o outro diz vamos invadir o McDonald's então nesse segundo quadro essa ideia de vamos invadir o McDonald's está no sentido de que essa invasão ela não vai ser uma invasão digamos no sentido de quebrar tudo de entrar contra a força mas no sentido de que como eles estão morrendo de fome eles vão entrar com tudo vão comer tudo que vierem pela frente então é o mesmo discurso vamos invadir o McDonald's né nas duas circunstâncias em contextos diferentes aqui no fórum social mundial né em que os manifestantes vão criticar sobre a ordem vigente e no segundo fórum no fórum econômico mundial né que é participam os representantes dos países mais desenvolvidos em que o sentido é totalmente diferente um do outro então é a mesma formação discursiva ou seja o mesmo discurso com ideologias diferentes primeiro a ideologia de invasão de quebrar destruir e o segundo com a ideologia de que comer comer tudo né comer muito para matar a fome então qual o lugar do sujeito que fala o locutor nos discursos nós vimos que são lugares diferentes um é representado pelo pobre oprimido marginalizado socialmente o outro é representado por pessoas da elite políticos ou pessoas de alta classe social e alto poder econômico né então o sujeito que produz o discurso de acordo com os princípios da análise do discurso apresenta as seguintes características o sujeito é marcado pela historicidade ou seja ele é influenciado pelo contexto histórico né o sujeito é um sujeito ideológico porque querendo ou não ele vai defender ou vai representar emanar uma ideologia que diz respeito a sua maneira de ver compreender e de agir sobre o mundo né de enxergar o mundo de agir sobre o outro né o sujeito discurso ele também não é único mas ele vai dialogar com outros discursos uma vez que a gente não pode conceber a ideia do homem isolado mas que interagiram socialmente e o sujeito toma consciência de si apenas na relação com o outro né essa discussão a questão da consciência de si é uma discussão o Bakhti também faz uma discussão muito filosófica a respeito dessa questão do eu e do outro na verdade o eu não existe sem o outro porque o eu não existe sozinho então eu não sou aquilo que eu digo o que eu penso o que eu falo de mim mas eu sou o que os outros dizem de mim essa é uma ideia que está presente lá em marxismo e filosofia da linguagem né porque nós podemos nos apropriar do nosso discurso para dizer algo sobre nós mas não necessariamente o que eu digo corresponde com os fatos da mesma forma que eu também acredito que não necessariamente o que o outro diz de mim é uma verdade absoluta né então são conceitos que eles podem modificar de acordo com a circunstância então nós já vimos que há uma diferença entre discurso e texto né mas que eles estão interligados né porque o discurso ele se materializa por meio de um texto então consequentemente deve estar e está associado ao outro então nós quando vamos produzir o nosso discurso nós devemos levar em consideração vários elementos principalmente os elementos extralinguísticos então nós temos a partir de agora no texto vários exemplos eu vou ler para vocês um pouquinho de maneira mais rápida porque o horário já está mais adiantado mas só para vocês verem como essa questão da organização do texto e como ele está construído diz muito a respeito da ideologia de quem o produziu então nós temos aqui um texto que foi publicado no jornal Folha de São Paulo lá em 7 de outubro de 1994 ou seja há bastante tempo 26 anos né então tem assim texto 1 um presente de Paulo e Oca a gente já tem um neologismo e no título Paulista um carioca Fernando Henrique não sabe dizer não tem dificuldades para contrariar interlocutores é um de seus defeitos mais marcantes confidenciam os amigos ontem em sua primeira entrevista coletiva como presidente virtualmente eleito FH6 exagerou impossível saber ao certo o que ele pensa perguntou-se se iria privatizar empresas como a Vale do Rio Doce e as subsidiárias da Petrobras disse disse que pessoalmente é a favor mas acrescentou que não sabia se seria possível vender tais empresas durante o seu governo questionou-se sobre a participação dele no segundo turno das eleições para governador ele disse como líder político não deve se omitir mas como presidente acha acha-se numa condição especial poderia participar de algumas campanhas mas seria preciso encontrar a forma apropriada mas despreza a importância da sua interferência o eleitor faz sua escolha de forma muito individual acredita ele e um repórter perguntou ao Fernando Henrique se privilegiaria São Paulo seu berço político o presidente eleito se esmerou desandou a elogia São Paulo mas acrescentou que também é no Rio de Janeiro onde nasceu o povo não se definiu como paulioca mistura de paulista com cariol então assim analisando de maneira bem superficial esse texto a gente vê que o título da reportagem diz muito sobre essa indefinição do então presidente na época 94 presidente eleito a respeito das suas ideias o presidente paulioca paulista paulioca que a gente observa por meio dos trechos que foram retirados da entrevista é que ela é uma pessoa que não tem uma posição definida clara uma hora ele diz uma coisa mas ao mesmo tempo ele se contradiz por exemplo ele diz que acha que tem uma relevância muito grande na questão política que pode influenciar né mas ele diz por outro lado que que ele se acha numa condição especial e que por exemplo não pode se omitir sobre a questão da venda ele diz que é a pavor da venda mas disse que não sabia se essa venda seria possível então a todo momento ele se contradiz ele diz uma coisa e ao mesmo tempo ele se contradiz porque ele faz outra então é um tipo de discurso de uma pessoa que não é confiável porque a gente não sabe ao certo o que se passa na mente dele né eu coloquei alguns exemplos aqui que eu vou eu vou passar pela questão do tempo deixa eu ver esse outro carta a uma senhora esse exemplo eu achei ele muito interessante porque dentro dele a gente consegue ver diferentes vozes sociais é assim a garotinha fez essa redação no ginásio mami hoje é dia das mães e eu desejo-lhe milhões de felicidades e tudo mais que a senhora sabe sendo hoje o dia das mães data sublime conforme a professora explicou o sacrifício de ser mãe que a gente não está na idade de entender mas um dia estaremos resolvi lhe oferecer um presente bem bacaninha e fui ver as vitrinas e li as revistas pensei em dar a senhora o radiofono o wi-fi de som estereofônico e uma caixa acústica de dois alto-falantes amplificadores e transformador mas fiquei na dúvida se não era preferível uma tv legal de cinescópio multireacionário som frontal antena telescópica embutida mas o nosso apartamento é um jogo de tico-tico talvez a senhora adorasse o transistor de três faixas de ondas e quatro pilhas de lanterna bem simplesinho levava para a cozinha e se divertiria enquanto fazia comigo mas a senhora se queixa tanto de barulho e de dor de cabeça que eu desisti desse projeto musical é uma pena enfim trata-se de um modesto sacrifício de sua filhinha em intenção da melhor mãe do mundo falei de cozinha e estive quase te escolhendo o grilo automático de seis utilidades porta de vidro refratário e completo controle visual só não comprei porque diz que esses negócios eletrodomésticos dão prazer uma semana chateação o resto do mês depois encosta-se eles no armário da copa como a gente não tem armário da copa nem copa me lembrei de dar um serve de copa despensa e bar chateado chapeado de aço tecnicamente subdesenvolvido tinha também um conjunto para cozinha de pintura porcelanizada feijo magnético ultra silencioso puxador de alumínio anodizado um amoreto fiquei na dúvida e depois tem um refrigerador de 17 pés cúbicos integralmente utilizáveis congelador cabendo um leitão ou peru inteiro esse eu vi que não cabe lá em casa essa ideia mami o braço dói de escrever e tinha um liquidificador de três velocidades sempre fiz que a senhora não tomasse trabalho de espremer laranja a máquina de tricô faz 500 pontos a senhora sozinha faz muito mais um secador de cabelo para mami gritei com capacete de plástico mas pausei adiante passei adiante a senhora não é desses luxos e a poltrona anatômica me tentou é um estouro mas eu sabia que minha mãezinha nunca tem dinheiro tempo de sentar mas o que? ah sim o calor o colar de pérolas acetinadas caixa de talco de plástico para o lado par de meias etc acabei achando tudo isso meio chato tanta coisa para uma garotinha só comprar e uma pessoa só usar mesmo sendo a mãe mais bonita e merecedora do universo e depois mami eu não tinha nem 20 cruzeiros eu pensava que na véspera do dia das mães a gente recebesse não sei como uma carteira cheia de notas amarelas não recebi nada e te ofereço esse beijo bem beijado e carinhozão de tua filha Isabel então aqui nós temos exemplo de um texto que foi produzido uma redação escolar em decorrência da proximidade do dia das mães nós temos nele aqui se recarregar essa página nós temos nele aqui a presença de pelo menos três vozes nós temos a voz da professora quando disse para a criança escrever um texto dedicado à mãe em comemoração ao dia das mães nós temos a presença também da da voz social do discurso social mais especificamente do discurso voltado para o consumismo mesmo que vai falar sobre todas as inovações que a criança encontrou no mercado e tudo de maravilhoso que era prometido por meio da compra dessas novidades e por fim nós temos a voz da garotinha que vai dizer que pensou que no dia das mães poderia ou pensou que iria receber uma carteira cheia de dinheiro mas como isso não tinha acontecido o que ela enquanto filha tinha dado para a mãe nada mais é do que um beijo bem beijado e com muito carinho então nesse texto nós temos essas três vozes sociais a voz da professora representando a instituição escolar nós temos a voz certa forma do consumismo representado por meio desse discurso que é propagado no meio comercial que leva as pessoas a consumirem mesmo sem necessidade através da venda de certas ideias ou promessas que na prática muitas vezes não se cumprem e temos a própria voz da garotinha que conclui o texto falando que não tem dinheiro que dá de presente para a mãe apenas um beijo bem beijado temos aqui também um texto bem curto que mostra também diferentes vozes sociais e esse outro texto ele é interessante o quarto porque essas diferentes vozes sociais elas são marcadas se vocês observarem essas outras vozes estão destacadas por meio da utilização das aspas texto o quarto livres alguém disse enfim afeganistão livre após mais de um mês de bombardeio a liberdade finalmente chegou ao povo afegão pode os homens agora fazer a barba beber cachaça jogar bola e comprar revistas eróticas nas bancas as mulheres finalmente poderão rasgar as burcas usar minestaias calçadinhas e posar para playboy o povo está livre logo logo McDonald's Coca-Cola Michael Jackson Madonna e Microsoft levarão ao sofrido povo afegão as benesses da globalização e do ocidente livre a vida cultural afegã finalmente terá acesso a maravilhosa cultura de Hollywood viva Stallone viva Schwarzenegger viva Bruce Willis viva enfim a liberdade então nós temos esse texto uma crítica a uma crítica a certa forma a essa invasão da cultura afegã por parte dos valores americanos e essa crítica ela é feita de maneira irônica basta a gente observar nas várias passagens do texto aliás todo o texto está entre aspas quando diz assim enfim o Afeganistão livre mas o que seria essa liberdade será que o fato de fazer a barba das mulheres usarem a minissai em vez da da burpa usar calçadinhas e de certa forma o Afeganistão ser invadido pelos valores e pela cultura americana pode ser visto como um ato de liberdade será que não seria uma invasão cultural até que ponto essa abertura a novos valores as novas culturas não representam a transgressão dos valores originais então esse texto aqui nada mais é do que uma crítica a essa falsa liberdade que foi propagada na mídia esse é um texto que foi publicado também na Folha de São Paulo no dia 26 de novembro de 2001 fazendo uma crítica a essa certa forma essa digamos que não é inversão mas essa interferência na cultura do povo do Oriente Médio de maneira não necessariamente liberal mas talvez impositiva porque a partir do momento que esse domínio americano se deu na região esses valores foram levados e em muitos casos impostos contrariando a própria cultura local então aqui é feita uma crítica e essa liberdade de fato ela não acontece e para finalizar voltando aqui ao slide anterior o que nós vemos por meio desses exemplos que foram citados lidos esses três ou quatro exemplos não lembro mais são exemplos que nos mostram como essa questão do discurso diz muito sobre as ideias e a ideologia de quem produziu então muitas vezes a gente acaba que certa forma apresentando essa ideia de conformismo ou de aceitação sem haver nenhum tipo de crítica em relação a aquelas ideias que nos são postas e o que a análise do discurso vai nos permitir enxergar por meio da análise dos discursos dos diferentes discursos que a gente tem acesso é claro que por meio do conhecimento dessas diferentes ideias e conceitos que fundamentam a área da pesquisa é que os discursos eles nos revelam muito mais do que aquilo que a gente está acostumado a ver e que embora a gente veja na grande maioria dos discursos essa ideia de passividade ou de não contradição o que nós vamos perceber é que muitos discursos acabam que de maneira desproposital ou mesmo ingênua ditando a nossa forma de agir os nossos valores a nossa maneira de ver e de compreender o mundo então essa proposta que nós esperamos de certa forma a intenção da gente discutir ver diferentes ideias dentro dessa área de estudo é basicamente essa possibilidade de enxergar os discursos de uma outra forma não mais de uma maneira passiva mas de ver dentro desses textos que circulam socialmente diferentes ideologias e diferentes comportamentos serem materializados por meio desses discursos então em decorrência do horário que a gente já está quase duas horas de aula a discussão do texto não terminou falta muita coisa mas a gente vai marcando novos encontros à medida que nós formos dando prosseguimento a disciplina e ao calendário acadêmico alguns vídeos também vão ser postados na página a respeito de outros textos que não além daqueles textos que a gente vai discutir nas nossas aulas remotas então é isso por hoje eu agradeço a atenção de vocês a gente se encontra na nossa próxima aula vocês têm um calendário se eu não me engano a próxima aula daqui a 15 dias então eu vou tentar ser mais rápida e mais sucinta com relação a algumas discussões porque como a gente tem pouco tempo a gente não pode se deter muito agradeço Maria Alves então até o próximo encontro se eu não me engano daqui a 15 dias tá bom eu vou postar algumas aulas no SIG para complementar a discussão de alguns conteúdos que não vai ser possível a gente discutir por meio da aula até mais obrigada pessoal tchau tchau O que é isso?